Olá, aqui é o Victor Palanti. Nesse vídeo vamos discutir sobre as três partes de um fundo de vendas. Tofu, mofu e bofu. O que são esses nomes estranhos e esquisitos? É o que vamos ver agora. Bora lá! Se você se deparar com alguém utilizando esses termos, é mais aquele tecniquês que o pessoal do marketing adora usar, tá? Que nada mais é do que o topo do funil, o meio do funil e o fim do funil. Em inglês fica top of funnel, middle of funnel e bottom of funnel. Por isso que é bofu, tofu e mofu, tá bom? Então é daí que vem os termos. E cada uma dessas etapas tem um objetivo, que é levar a pessoa para a compra. Então no topo do funil é onde está a massa, onde está a galera que não te conhece ou não conhece o seu produto, ou não sabe como você pode ajudá-los. Então o topo do funil, o tofu, tem o objetivo de ser mais educativo. Então o objetivo é justamente você compartilhar conhecimento, você mostrar quem você é, você ambientar a pessoa, falar com o que você trabalha, como você pode ajudá-la. E a gente utiliza muito ebook grátis aqui, ou então stories de Instagram costuma ser uma boa forma de você se interar com a pessoa. A pessoa manda dúvidas na caixinha de perguntas, você responde. Isso aí é tofu. Agora, o meio do funil é quando a pessoa já começa a entender que aquilo vai fazer algum sentido para ela, que aquilo vai ter algum benefício para ela. Então é quando você já começa a entrar com o lado um pouco mais vendedor. Então você já pode dar conteúdos mais, conteúdos muito mais direcionados para ela. Então checklist, coisa pronta, você pode fazer uma live, uma live já específica, mais sobre o assunto mesmo, sem precisar abordar o que é, como funciona, mas alguma técnica específica. Então essa é já a parte em que você está entrando na venda mesmo. E aqui é a galera que vai começar a criar uma autoridade muito maior com você e vai passar aqui que você fideliza o pessoal, tá? Por isso que eu gosto muito dessa etapa desse funil. E o bofu vem do bottom, né? Bottom of funnel, que é justamente o fim do funil. Que é quando você marca uma reunião para explicar o seu serviço, o seu produto. Ou é quando você já... A página de vendas onde você fala da sua oferta. Isso já é o topo do funil. O fim do funil, desculpa. E o que é legal é que você pode fazer isso e não existe um tempo, né? Muita gente pensa que para a pessoa chegar do topo do funil para o fim do funil, leva meses ou então leva semanas ou então demora. E a verdade é que um funil de vendas tem um tempo que pode ser tanto curto quanto longo, sabia? Pois é. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quero te ensinar a ir falar latim, né? Quero te mostrar, te deixar fluente em latim. E assim, você tem contato comigo, você vê algum TikTok meu e tal e passa a me seguir. Beleza, está no topo do funil. E aí eu tenho que começar a te convencer a importância do latim. O porquê você tem que aprender o latim. E aí, beleza, aí a gente vai para o meio do funil, que é quando você começa a entender um pouco sobre a importância do latim e eu começo a interagir em assuntos mais relevantes. Falar as primeiras palavras em latim, conseguir um emprego no Brasil onde o latim vai ser importante, como concorrer a cargos que pagam 10 mil reais para quem fala latim, como criar um portfólio para você vender o seu trabalho de tradutor português-latim, latim-português. E aí você já começa a entender a relevância. E aí no fim do funil, eu já posso já te apresentar a minha oferta, ou então te fazer uma reunião com você, ou então fazer uma live em que eu vou apresentar o meu curso completo. E aí, beleza, onde vai ter os fechamentos. Assim, e vamos supor que o meu curso de latim custe 3 mil reais, porque não é um curso barato, né? Eu vou te ensinar latim. Eu tenho essa habilidade de vender mais caro, porque poucas pessoas sabem latim, estão ensinando latim, tem pouco curso online. Então é 3 mil reais. Logo, para a pessoa passar por todas essas etapas, entende que às vezes pode demorar um pouco? Até a pessoa se convencer de que o latim é importante para ela, ela pode levar aí semanas ou meses. Então não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Então a gente pode esperar aqui que um funil vai ser um pouco mais longo. Agora, se eu estiver vendendo inglês para você, um curso de inglês, e eu conseguir passar de uma maneira bem rica o topo do funil, o meio do funil e o fim do funil, às vezes em questão de 3 dias você vai estar comprando o curso comigo. Porque às vezes o meu conteúdo é tão legal, eu te envolvi de uma forma tão bacana, que o fluxo vai acontecer muito mais fácil. Então não é necessário às vezes que você leve tanto tempo quanto o latim, porque o nível de consciência também muda. O nível de consciência para o latim é diferente do nível de consciência para o inglês. Além disso, outro ponto muito interessante também, é que tem produtos que você consegue fazer tudo isso em questão de 20 minutos. Eu, por exemplo, tenho produtos que a pessoa passa do topo para o meio, para o fim do funil em questão de 20 minutos. Por quê? Porque ela vai lendo, ela vai acompanhando o vídeo, vai acompanhando o texto, e ela vai transitando por todo esse processo em questão de minutos. E claro, é porque eu estou vendendo um produto que custa 40 reais, 60 reais, 50 reais, 70 reais, 90 reais. Então são produtos muito baratinhos, que não precisa de muito trabalho para estar realizando a venda. Entendeu? Agora, um exemplo legal também, é o que o Érico Rocha fez uma vez no Fórmula de Lançamento. Eu fui nesse. Ele fechou um galpão, um espaço lá em Santo Amaro, no espaço Transamérica, acho. Beleza, tinha milhares de pessoas, acho que 7 mil pessoas. E durante um dia de evento, das 8 da manhã às 8 da noite, ele passou por todas as etapas. Ele passou pelo topo do funil, pelo meio do funil e pelo fim do funil. Você foi uma experiência incrível do ponto de vista de vendas e de marketing, porque ele fez eu percorrer todas essas etapas dentro do evento. Então, para a pessoa que não conhecia ele, foi o suficiente para comprar um produto de 5 mil, 6 mil reais, que era o Fórmula de Lançamento completo. Muito louco. Porque como que começou? Começou com ele se apresentando, com ele falando sobre o marketing digital, a revolução, etc. Aí ele trouxe depoimento, ele foi trazendo mais conteúdo, ele foi mostrando como funcionava a Fórmula de Lançamento, e ele trouxe mais bate-papo, mais discussão. Aí teve convidados no palco. E você foi passando por essa experiência? Então, você foi saindo do topo do funil, com alguém ali meio perdido nas coisas. Aí você foi para o meio do funil, quando você começou a se interessar e ver o brilho da coisa. E até o fim do funil, quando você já estava implorando para ele te fazer a oferta, para você saber se iria comprar ou não. Ele fez tudo isso num dia, para vender um produto de 6 mil reais. Então, não foi um período muito longo. E lá ele deve ter faturado milhões. Eu não sei os números exatos, mas se a gente for ver 7 mil pessoas, e eu vi uma galera muito grande fazendo fila para comprar, ele vendeu milhões naquele evento. Então, milhões em um dia. Ou seja, o funil de vendas pode ser longo, pode ser curto, ele pode ser médio, ele pode durar anos, se for um funil de vendas que tem o objetivo de fazer a pessoa comprar durante anos. Pode ser coisa de um dia, se é justamente o objetivo é realizar a venda naquele momento e fazer o lucro naquele instante. Então, o ponto é que justamente você tem o controle sobre o funil de vendas e você escolhe como você quer lidar com isso ao longo do seu projeto, do seu negócio. Tá bom? Qualquer dúvida, então, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.